Glória ao nome deste Deus maravilhoso. Muito obrigado por você clicar aí, dar play a mais um dos nossos vídeos. E eu louvo, engrandeço, exalto ao nome do nosso Deus pela sua presença aqui conosco. Olha o que diz a Bíblia Sagrada no Evangelho de Cristo escrito pelo evangelista Mateus. Diz assim, capítulo 23, versículo 1 em diante. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Jesus chama a atenção acerca dos fariseus, apontando para a cadeira de Moisés. E o interessante é que Jesus diz assim, os escribas e os fariseus, eles estão assentados na cadeira de Moisés. Observe tudo o que eles pregam, o que eles ensinam e pratiquem. Mas, preste atenção, não façam o que eles fazem. Façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Porque eles não agem de conformidade com aquilo que eles pregam. Porque as suas obras reprovam as suas mensagens e as suas pregações. Em outras palavras, Jesus estava chamando os fariseus de hipócritas. E é sobre este assunto que nós vamos tecer um breve comentário neste vídeo. A palavra hipócrita é uma palavra grega, sim. A palavra hipócrita vem da palavra hipócrita, que é dividir em duas palavras. A palavra abaixo e a palavra separar, que futuramente é substituída por fingir. O que nós trazemos aqui de ensinamento para o nosso elevo, o nosso crescimento espiritual, é que o nosso Jesus, o nosso Cristo, bem sabemos que ele nasceu em Belém, está registrado, foi profetizado, um tipo de testamento, se cumpriu no novo. Porém, Jesus passou parte da sua infância, adolescência e juventude em Nazaré. Tanto é que temos conhecimento de que nosso Cristo também é conhecido como Jesus de Nazaré. Justamente é interligando Jesus à cidade de Nazaré. E também por ter um pouco de acesso à geografia bíblica, é do nosso conhecimento de que cerca de seis quilômetros de Nazaré existia uma cidade conhecida pelo nome de Zéfores. Se você já ouviu falar acerca da cidade de Zéfores, nesta mesma cidade de Zéfores, seis quilômetros de Nazaré, existia um teatro, um teatro, e nesse teatro encenava ali vários e vários atores. Nós não vamos aqui pregar que Jesus fazia parte da plateia em que Jesus frequentava o teatro da cidade de Zéfores. Porém, vale deixar registrado de que o nosso Cristo tinha conhecimento de tudo aquilo que acontecia, tanto em Jerusalém, como em todas as cidades ali, cinco vizinhas, as cidades que rodeavam ali, a periferia ali e da cidade de Jerusalém, da cidade onde ele nasceu, Belém, e por que não dizer da cidade de Nazaré? O interessante é que Jesus censura os escribas e os fariseus e usa para censurar a palavra hipócrita por várias vezes, por várias vezes, tanto direta como indiretamente, sem precisar usar a própria palavra. O que nós trazemos aqui de ensinamento é que neste mesmo teatro era encenado algumas peças e nessas peças os atores, eles costumavam usar máscaras. Por que, em Mão Bispo, eles usavam máscaras? Porque, naquela época, não tinha uma quantidade muito elevada de atores ou atrizes, como nós observamos nos dias de hoje. E eles tinham uma dificuldade de representar vários personagens diferentes em uma mesma peça. Então, um só ator, ele encenava dois ou três tipos de personagem, ele representava ali dois ou três tipos de personagens diferentes. Em uma mesma peça, ele encarnava um personagem, saia para trás das cortinas e retornava com uma outra máscara totalmente diferente para representar ali um outro personagem totalmente diferente. Daí, surgiu, originou-se a palavra hipócrita. Deu para você entender aí? Deu para você ter uma noção aí? Essa palavra hipócrita, ela era usada no contexto artístico. Esta é a verdade que trazemos aqui ao nosso entendimento. Usada no contexto artístico, dá-se uma noção de o porquê que Jesus já, naquela época, usava a palavra hipócrita. trans, crevendo aqui alguns rascunhos e estudando algumas histórias, nós logo entendemos que Jesus estava usando essa palavra para dizer que ele, para afirmar que eles, Jesus usava a palavra hipócrita para afirmar que eles eram fingidos, que eles eram mascarados, que eles eram mentirosos. A palavra hipócrita, ela significa aquele que finge sentir algo que não está sentindo. aquele que finge ser alguém que não é, aquele que mente, aquele que, na verdade, tenta fazer com que você pratique aquilo que ele não pratica, que é que você viva aquilo que ele não vive, cobra de você aquilo que ele não praticou. Na verdade, o hipócrita, ele é um fingido, ele é um mentiroso. O hipócrita é um mascarado. Esta é a orientação, é o ensinamento que nós trazemos hoje através deste vídeo. Deus em Cristo fale muito mais forte, muito mais amplo. Dá o gostei aí para nos ajudar e compartilhar o nosso vídeo.